MAPA DA MALDADE Um, dois, três, vai filhão! Armazilha OK! Mantenha a distância! E carregando! Inimigos eliminados! Missão aliada bem sucedida! Inimigos desequilados! Não sei de nada! O cara morreu e depois acionou a C4, mano! Como é que isso é possível, mano? Ah, eu não sei! Que isso, cara! Vai vir todo mundo comendo? O que é isso, cara? Vai vir todo mundo comendo? Oh! C4 pronto! Oi? Oi? Ah, quer brigar comigo, pô? TECO! 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 Amor, o que você tá fazendo? Pô, bossa, eu tenho que subir tudo isso! Tá acontecendo, gente? Pelo amor de Deus! Sua vida, meu vida! Vida? Sua vida! Que isso? Fala comigo! Você tá se vendo chorando, é isso? Oh, meu Deus! Meu Deus! Tá que pariu! Que bala, hein, meu parceiro! O deserto tá afiada demais, mano! Vai dar certo a C4 aqui, hein! Ah! Que deu! Que deu! Caralho, os caras botaram duas, Clema! Eita porra, aquele cara! Vou te carregar agora, tá bom, Sulista? Vou te carregar aqui agora! Cala a boca, eu carente do caralho! Joga na tua, hein, ô f***ão de merda! Aliados eliminaram as forças inimigas! Que deu que tá quietão agora, mano? Tu não é o brabão? Tô aí, brabão! Os caras tão brigando aqui, mano! Vamos pro Mickey melhor aí, com essa bosta de microfone aí! É, esse headset lixo seu aí! Agora tão zoando o microfone do outro aqui! Tu é brabo mesmo, hein, Dinamite! Tá carregando mesmo! Moleque, você é um negro! Cala a boca, porra! X, é racista ainda! Racista! O cara não aguenta, o cara não aguenta e fica falando... Chamando os outros de... Peguei! Deixaram a cabeça de pegar aí! Ai, ai, ai! Passei o C4 pelo amor de Deus! Ai, ai! Ai, eu corri pra cima da C4, mano, não! Puta merda, mano! Pela de fortalecida! Cara, esse é uma foda! Ui! Ai, papai! Tinha alguém? Tinha um capca aqui e eu matei. Ui! Caraca! AAAAAH! Eu te abençoe. Revoltado, olha lá o revoltado. Tchau. Tchau. Vamos. Tchau. O louco tinha um cara que o cara não morreu, é isso mesmo? Otário. Tchau. 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 Tchau.